Gente, eu achei o que eu queria ver aqui, que é o tratado de Kadesh. Quem quiser ler tem a foto sobre isso. Na verdade é isso aqui, ó, que é o tratado de Kadesh. Vou virar pra vocês verem. Tô muito feliz de estar aqui com o meu amor, Hamidai II, que foi ele que assinou o tratado com a galera dos hititas. Eu quero filmar ali do outro lado, mas tem uma pessoa que tirou uma foto, vou esperar ela sair, e aí a gente volta a ver. E agora eu vou me mostrar com a linda pedra que eu amo de paixão, que eu quando eu vi que tinha aqui, foi aquele hit. Não é lindo, gente? Muito beijo, muito feliz, muito feliz, muito feliz de estar aqui com o meu amor. Super beijo.